Olha essa goque na minha cintura, pente de 30 e feita noela Sando a rajada direto na cara do filha da puta que pula na reta Eu tô no crime função traficante, mano eu pulo no dia de guerra Tô no palete, jantou com meu mano, sinto que atalha os amigos abertos Olha essa goque na minha cintura, pente de 30 e feita noela Sando a rajada direto na cara do filha da puta que pula na reta Eu tô no crime função traficante, mano eu pulo no dia de guerra Tô no palete, jantou com meu mano, sinto que atalha os amigos abertos Os criagas botar só o rajadão, preparado de glock na mão Olha esse AR de pentão, salva a ringue e sal o cadeirão Eu tô no palete, ninguém me segura, muita bala mesmo pra cima da viatura Eu tô no palete, ninguém me segura, muita bala mesmo pra cima da viatura